E após o episódio 3 de Loki, segunda temporada, pra mim está confirmadíssimo que Victor Timely e aquele que permanece são a mesma pessoa. A primeira cena do episódio já mostra isso pra gente, apesar de eles tentarem causar uma confusão na nossa cabeça ao longo de todo o episódio. Mas fica aqui comigo que agora eu vou te explicar tudo nessa teoria praticamente confirmada. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui pra falar muito de Loki, segunda temporada. A gente já trouxe o resumo completo com as primeiras análises e teorias na noite de ontem, na quinta-feira, e agora a gente começa aqui com as teorias especificamente contadas e comentadas aqui pra você. Então já fica aqui com a gente, deixa um like nesse vídeo pra fortalecer a gente e pra você não perder nada, absolutamente nada, de Loki, segunda temporada e os próximos vídeos que vão sair, um mais cabuloso que o outro, já se inscreve nesse canal com o sininho pra você não perder nada de Loki, porque essa série, ela é fantástica. Vamos começar relembrando dois conceitos que eu trouxe aqui no canal nessa última semana, por isso que é muito importante você ficar sempre atento aqui no canal, ok? Porque eu trouxe o conceito do Ouroboros, que é uma cobra que dá a volta circular e morde o próprio rabo, que é o Ouroboros, uma referência ao personagem da série e que também é uma referência ao formato circular da linha do tempo da Marvel, que tanto aquele que permanece quanto o Kang enquanto o Mania, mostraram a linha do tempo como um formato circular, ou seja, o ponto de onde você sai é o mesmo ponto de onde você vai voltar. Por isso que aquele que permanece antes de morrer na primeira temporada, ele fala que ele vai voltar, é reencarnação, ele vai acabar voltando para o fim dos tempos. Uma quantidade infinita de mim, começa outra guerra multiversal e eu acabo voltando para cá de qualquer forma. Reencarnação, bebê. Mas ele vai voltar porque ele tinha um plano, e o plano dele qual que era? Pedir para Miss Minots e para Ravonna entregarem para o seu eu do passado, ainda criança, o livro da TVA. E é justamente essa cena que explica para a gente um paradoxo, que é o outro conceito que eu já trouxe aqui essa semana no canal. O paradoxo de Bootstrap, que é o quê? É o futuro que é causador de algo do passado. Então, o Aquele que Permanece, no futuro, pediu para entregar um livro da TVA, que é algo do futuro, para o Victor Timely pequenininho, criança. Então, o Aquele que Permanece, olha só o paradoxo, ele só chegou no fim dos tempos, ele só criou a TVA, porque quando criança, ele recebeu um livro de toda a explicação da TVA. E a gente vai muito além do que isso, porque quem escreveu o livro da TVA foi o Ouroboros. O Ouroboros, ele está onde? Ele está na TVA, sem memórias. Ele não lembra o quão importante ele é para a TVA. É muito provável que Ouroboros e Kang, no passado, tenham trabalhado juntos na criação da TVA. O Kang passou a perna no OB, largou ele lá na TVA, com o livro da TVA, porque na TVA o tempo não passa, ou passa diferente, vamos dizer assim. Então, em qualquer momento do tempo, o Kang teria acesso ao OB e ao livro da TVA, para poder dar esse reset e voltar para o fim dos tempos, nessa tal reencarnação que ele cita na primeira temporada. Então, se você assistiu esse episódio 3 e achou o Victor Timely um bobão, repense os seus pensamentos. Na verdade, ele é até atrapalhado e tal, engraçadão, mas ele é muito esperto. Ele cria todas aquelas tecnologias que ele criou para enganar as pessoas. Tanto é que, tipo, ele nem acredita naquele tear do tempo que ele criou. Quando dão uma proposta para ele de um milhão de... mil dólares, né? Foi até pouco, mil dólares. Claro que para aquela época acho que era muito. Mas quando propõe para ele, ah, eu te dou mil dólares, ele aceita vender. Ele vende lá uma calça que faz o cara crescer. Ele cria um monte de coisa que não funciona só para enganar os trouxas. Então, ele fica enganando as pessoas. E ele vai enganar mais gente ainda nessa temporada. Fica esperto aí. Mas isso é uma outra teoria. Mas vamos voltar para o simples fato do Victor Timely, criança, receber em 1868 o livro da TVA. Como que ele sabe no futuro, o Aquele que Permanece, sabe que ele precisa receber o livro da Ravonna e da Miss Minutos. Porque lá em 1893, a própria Ravonna e a Miss Minutos, a senhorita Minutos, contam para ele que foram elas que deixaram o livro com ele. Então, olha só, Aquele que Permanece sabe porque contaram para ele no passado uma coisa que ele mesmo mandou fazer. Meu Deus, isso é tão louco! E agora aqui, para você que ainda está na dúvida, não, mas não é uma variante, João, não faz sentido ser a mesma pessoa. Vem comigo. Uma coisa é fato. O Aquele que Permanece mandou entregar aquele livro para o Victor Timely. Até aí a gente tem um ponto, certo? Ele mandou fazer isso. Vamos lembrar o que ele falou na primeira temporada, no último episódio. Ele falou para o Kang, para o Kang, para o Loki e para a Sylvie, que qualquer outra versão dele vai ser pior do que ele. Se vocês acham que eu sou mal, então esperem só até conhecerem minhas variantes. Se o Victor Timely fosse uma variante do Aquele que Permanece, você acha que ele ia mandar entregar o livro da TVA para uma variante que, segundo ele, é pior do que ele? Não faz sentido ele mandar entregar o livro para uma variante dele. Só faz sentido ele mandar entregar o livro para ele mesmo, para que ele saiba como criar aquilo de novo, para que ele chegue de novo naquele ponto que ele falou que ele ia chegar. Aí você pode agora falar para mim, Tá, João, mas quando eles estão lá em 1868 e eles entregam o livro para o Kang, está escrito Linha do Tempo Sagrada. E depois, quando o Loki e o Móbius chegam em 1893, está escrito Linha do Tempo Ramificada. Ou seja, houve uma ramificação na Linha do Tempo. Concordo, mas nada diz, confirma, que o que causou a ramificação foi entregar o livro para aquele que permanece. Qualquer coisa entre esse ponto e o ponto no futuro, então qualquer coisa entre 1868 e 1893, pode ter causado a ramificação. O Victor Timely pode não ter feito 100% do que ele deveria ter feito. E isso gerou uma ramificação. Ou então, o último ponto que a gente tem. O próprio Loki e o Móbius, naquele lugar, naquele momento, talvez não deveria ter acontecido. Então, qualquer coisinha pode ter causado a ramificação. Não dá para bater o martelo e dizer a Silvi, a Silvi não, a Ravona e a Miss Minutos entregarem o livro para aquele que permanece, para o Victor Timely, é uma variação do tempo. É um momento nexus. Não há nenhuma prova disso, ok? Sem falar que é assim, galera. Uma ramificação não significa nada fora do controle do aquele que permanece. Como assim, João? A TVA não corta as ramificações para impedir que o multiverso se abra? Sim. Mas há ramificações que a gente viu em Ultimato, por exemplo, que o aquele que permanece deixa acontecer porque ele precisa que elas aconteçam. E aí depois, para evitar essa conexão com o multiverso e causar a guerra multiversal antes da hora, ele dá um jeitinho ali, ele amarra, ele faz um nó, ele dá um jeito dele, né? Ele dá um jeitinho. O jeitinho brasileiro, que no caso nem é brasileiro ele é, imagina se fosse. Mas é o seguinte, quando os Vingadores em Ultimato vão para o passado para pegar as joias do infinito e acabar com o Thanos, e reverter o que o Thanos fez, aí o Thanos do passado acaba vindo, etc. Aquilo tudo causa ramificações. Que tudo bem, depois os Vingadores voltam, o Capitão América volta para devolver as joias do infinito no lugar, mas aquilo ali já causou uma ramificação. E a própria Ravonna fala isso no primeiro episódio da primeira temporada, quando o Loki fala você deveria ter capturado os Vingadores porque eles viajaram no passado. E ela fala não, porque isso deveria ter acontecido conforme os Guardiões do Tempo queriam, que no caso não eram os Guardiões do Tempo, que não existiam, eram robôs, mas era o Aquele que permanece. Não estamos aqui para falar dos Vingadores. Ah, não? Não. O que eles fizeram devia ter acontecido. Você escapar é que não. De acordo com quem? Os Guardiões do Tempo. Aquilo aconteceu, aquela ramificação foi permitida, porque o Aquele que permanece queria. O Capitão América ir para o passado ficar com a Peggy Carter era algo que o Aquele que permanece queria. Por isso que aquela ramificação não foi podada. Em nenhum momento foi mostrado isso. Certo? Então, ramificações desejadas pelo Aquele que permanece para ele conseguir aquilo que ele quer, pode. Por quê? O que ele queria mesmo eram duas coisas permitindo com que os Vingadores viajassem para o passado. Ele queria que o Loki fugisse com o Tesseract para que ele pudesse chegar no fim dos tempos com a Sylvie e aí aquele que permanece fazer a proposta para eles. Esse é o principal ponto. E o segundo ponto eu vou te contar num outro vídeo porque ele envolve uma outra teoria muito cabulosa do que está por vir. Então, para não misturar a sua cabeça, guarda essa informação, fica de olho aqui no canal que em breve vai sair esse vídeo desse segundo motivo. Tá certo? É muito quente essa teoria. Vem com a gente. Mas aqui ainda não acabou não. Não acabou. A gente tem muito o que falar ainda. Por quê? O que acontece é que essa ramificação independentemente de por que aconteceu era uma ramificação que aquele que permanece queria que acontecesse. Porque ele precisa o que ele precisa apenas é voltar para o fim dos tempos. Tudo o que ele precisa é voltar para o fim dos tempos. seja com a ajuda da Mis Minutos, com a ajuda da Ravona, com a ajuda do Loki, do Mobius, da Sylvie, não importa. Passando a perna em alguém, junto com o Ouroboros, não sei. Mas o importante é chegar no fim dos tempos. Então, essa ramificação ela é desejada, ela é necessária para que tudo aconteça. Por quê? Pensa comigo. o final do episódio não acabou com o Victor Timely indo para a TVA? O Kang está de volta na TVA, galera. Daí, para ele dar um golpe em todo mundo, é rapidinho. E aí, também, é uma outra teoria que estará também num próximo vídeo aqui do canal. Então, olha só, eu já te dei dois motivos para você ficar muito inscrito aqui. Porque, realmente, o plano do Kang está dando certo. Ele está vencendo. só, talvez você não esteja vendo, mas eu estou te avisando, hein? Eu estou te avisando e eu nem vim do futuro para te avisar, hein? É isso mesmo. Eu não assisti os outros episódios, galera. Não, não, não. Eu estou aqui vendo três episódios igual você já viu. É isso aí. Muito trabalho, muita teoria, muita análise, muito pensamento maluco. E a gente vai estar junto aqui no próximo vídeo. Fica de olho aqui, hein? Se eu fosse você, eu não perdia. Deixa um like que ajuda demais. E aqui na tela estão todos os vídeos falando dessa segunda temporada de Loki. Desde a análise dos episódios até todas as teorias que a gente já criou aqui no canal desde que começou a primeira, a segunda temporada há três semanas atrás. Então, clica aqui para não perder mais nenhum vídeo. Fica de olho e a gente volta já já com mais conteúdo. tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.